A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela Pra passar a mão nela A gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer viver É, a gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade É, a gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente quer summertime dela A gente não tem jeito de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente ainda tem jeito de babaca Pra passar a mão nela É, a gente quer viver pleno direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver Viver Legenda Adriana Zanotto